Esse é o show da Luna, Luna, Luna Esse é o show da Luna, tudo o que a pergunta a Luna faz Porque a luz acende, cadeia, gelo, cadente Porque a gente perde, mente, será que existe doente? A banda de trás pra frente, a barca de luz, experimenta Tudo o que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna, Luna, Luna O amarelo que ficou verde E agora com você, sua majestade O sol Olha só como tá lindo meu desenho Esse aqui é o nosso quintal Essa é a mesa Aqui as árvores As flores Eu, vocês e Felipe em cima Tá o sol Gostaram? O que foi? Que caras são essas? Tem alguma coisa errada com o meu desenho? Esse seu sol verde tá parecendo um alien Legal! Negativo, Júpiter Meu lindo e radiante sol não está verde Ele está Está verde Meu sol está verde Como o meu sol pode estar verde? Se eu pintei com tinta amarela Vai ver que na hora de você pegar a tinta amarela Você pegou a tinta verde Não, não, não Negativo Eu peguei o amarelo Certeza Vai ver? É uma tinta mágica Não! Tá bem Eu usei o amarelo E ainda tá amarelo Não é mágico Mas, pensando bem Se não foi mesmo nem uma mágica Como foi que o meu sol ficou verde? Sou orgulhoso Isso é estranho Isso sim O meu sol ficou verde O que era amarelo ficou verde Afinal, o que tá acontecendo com o meu desenho? O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber Eu quero saber Por que o gatunia Verde por fora Vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir O que você tá fazendo? Pensem comigo Se eu deixei o meu sol verde uma vez Posso fazer isso de novo E daí descobrir como tudo realmente aconteceu Acho que eu entendi Vocês viram isso? Mágica! A água azul ficou verde Isso quer dizer Que? 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 Gente! As cores se misturam Será? É isso O amarelo Quando se mistura com o azul Fica verde Isso é muito maluco Isso é curioso Curioso, gente Já sei Tive uma ideia Será que com a polva fica verde? É Mas vamos saber Quando a gente terminar O eco Ele não tá ficando verde Ele ficou bem cheio assim Por que no meu desenho Só o amarelo Ficou verde E o meu patinho não? Será que só acontece O desenho? Já sei Vamos fazer de conta Que a gente tava dentro do meu desenho E daí A gente perguntava pro sol Como ele ficou verde Boa! Opa! Legal! Que legal! Estamos dentro do seu desenho A porta não abre Por quê? É que eu não desenhei A casa por dentro Júpiter Ah! Eu queria comer maçã Luna! Você esqueceu Da minha caminha Olha! O seu sol Grande chegou Meninos Vamos colocar Nossos óculos escuros Para falar com o sol Ei! Seu sol Por favor A gente pode conversar? Oi! Que sol Mais desanimado Parece que tá triste Por que você tá triste? É que hoje Eu não me sinto bem Estou me sentindo assim Meio verde Eu fico bem mais animado Quando estou amarelo Mas eu fiz você amarelo Verdade! Certeza! Não sei por que você Ficou verde Eu vim aqui Para perguntar Ué! Porque a tinta amarela Que você Onde pra me fazer Se misturou Ao azul Que estava no céu E como as tintas Estavam molhadas Azul! 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 Alguém me chamou? Também vim! Também vim! Também quero! Alguém disse Amarelo? Não Ele me chamou Mas eu vim mesmo assim Ah! Elas chegaram As cores primárias Cores primárias? Prazer! Eu sou o amarelo! A gente te conhece Você tem a cor do melão Da gema do ovo Do maracujá Do sol Quer dizer Desculpa seu som Ué! Mas cadê o verde O laranja E o roxo? Do abraço Se misture Misturando A gente entende Do abraço Do azul Com o amarelo Nasce o verde Do abraço Se misture Misturando A gente esvanja Do abraço Do vermelho Com o amarelo Com o laranja Do abraço Se misture Olha só Para o espelho Pra nascer o roxo Baço o abraço Do azul Com o vermelho E o amarelo Eu sou o azul Me dá um abraço Aqui A gente mistura Bonito Nasce o verde Que eu já vi E o amarelo Sou o vermelho Me dá um beijinho Na canja A gente mistura Bonito Tenho certeza Que nasce o laranja Ei azul Eu sou o vermelho Me dá um abraço E um queijo A gente mistura Bonito Nasce o roxo Eu te encho De beijo Como vocês se misturam Nesse abraço? É só dançar E girar? Pode olhar de pertinho Que você vai entender Nossa Que pequenos O que é isso? Meus pigmentos São eles Que fazem Eu ser azul Eles são assim Tão pequenos Quando eu me encontro Com o amarelo E a gente se abraça Ficamos verdes Ah Então quando os pequenos Pigmentos se encontram Nasce o verde Isso mesmo Vermelho com o amarelo Vira laranja Amarelo com o azul Vira verde E azul com vermelho Vira roxo Eu sei Agora eu sei Eu sei como as cores Se misturam Obrigada azul Muito obrigada Hora do lanche E aí Eba Oba Mãe Eu, o Júlio E o Cláudio Queremos convidar você Um show muito legal Vamos contar a história Do encontro do azul Com o amarelo Oi mãe Eu sou o amarelo Eu tenho um montão de pigmentos Pequeninhos Ele quis dizer Pigmento Isso E eu sou a cor da azul E também tenho pigmentos Seu amarelo Que saudade Ele está dizendo Que é o verde E que amarelo com o azul Dá verde Do abraço Se mistura E misturando A gente entende Do abraço Do azul Com o amarelo Na sorvete Do abraço Se mistura E misturando A gente esgonja Do abraço Do vermelho Com o amarelo E da laranja Do abraço Se mistura Olha só Para o espelho Para nascer o roxo Do abraço Do azul Com o do Parabéns Muito bom Bravo Amarelo com azul Dá verde Vermelho e amarelo Laranja Azul e vermelho Dá roxo E roxo com verde E cordar E se a gente misturar Todas as cores Que cordar São tantas perguntas Vejam os outros vídeos Do nosso canal O Show da Luna No Discovery Kids Esse é o Show da Luna Luna, Luna Esse é o Show da Luna Tudo que a pergunta Luna faz Porque a luz da verde Cadê a estrela cadente Quando a gente perde Dente Será que desculpe o outro Dá pra andar de trás Mas a gente alaca Se não tem semente Tudo que a pergunta Luna faz Esse é o Show da Luna Esse é o Show da Luna Não pegue o Show da Luna E número 10 É o Show da Luna Tudo que vem Eitor E attention É súa Sim E Parece que arrow É Toc O